Olá meus amores, tudo bem com vocês? A tia estava aqui pintando a parede para deixá-la bem linda para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós iremos conhecer uma profissão bem legal, mas antes disso a tia quer ouvir de vocês o que vocês querem ser quando crescer. Qual a profissão que vocês querem ter quando crescer? Conta aí para a tia. Que legal, muito bem. Todas as profissões são muito importantes, mas agora a tia quer saber se vocês sabem qual é o profissional que pinta as paredes. Isso mesmo, é o pintor. Mas tia, o pintor só pinta a parede? Não, existem vários tipos de pintura. A pintura de parede, pintura de carros, pintura artística, as pinturas dos quadros. Legal, né? Vocês lembram lá naquela nossa aulinha do trava-língua, qual era o material que o pintor português pintava a parede? Isso mesmo, rolo. Mas tia, só se pinta a parede com rolo? Não, existem muitos outros materiais que nós podemos utilizar para pintar. Para pintar a parede nós podemos usar o pincel, podemos utilizar o rolo. Para a pintura artística nós podemos usar o dedo, o pincel. Mas tia, com a tinta que eu pinto o carro, eu posso pintar a parede? Não, para cada pintura tem um material diferente, não é mesmo? E na aula de hoje nós iremos utilizar um material bem diferente. Vocês lembram naquela aula com a tia Denise, da pintura mágica, o que vocês utilizaram? Isso mesmo, vocês utilizaram a esponja. Nós podemos utilizar diversos materiais, não é? Para pintura. Na aula de hoje nós vamos utilizar um material bem diferente, bem legal. Vamos conhecer? Agora iremos realizar nossa atividade no livro A Criança e o Mundo, nas páginas 10 e 11. Você sabia que antes de iniciar uma pintura é necessário organizar os materiais que serão usados para pintar? Com a ajuda de um adulto, pesquise quais são esses materiais. Depois de pesquisar, desenhe os materiais necessários para o trabalho dos pintores, de acordo com o tipo de pintura que eles realizam. Vocês lembram no início da aula, a tia falou que para cada tipo de pintura se utiliza um material diferente. Agora, na página 11, nós iremos realizar nossa pintura. Vocês lembram que a tia falou que a gente usou um material bem diferente para fazer a atividade de hoje? Isso mesmo, nós vamos utilizar uma sacola. Pode ser qualquer sacola que você tenha em casa. Aqui nós iremos utilizar a tinta. Aqui a tia está utilizando uma tinta verde, mas pode ser a cor da sua preferência. Então, para iniciar, nós vamos pegar, amassar a sacola, deixar ela bem amassadinha. Vamos colocar essa sacola na tinta. E em seguida, iremos depositar essa tinta no papel. Vocês irão criar a forma que vocês quiserem aí. Usem a imaginação. Combinado? Está pronto. Legal, né? Tchau, crianças. Um beijo e até a próxima aula.